Fala rapaziada, hoje a história é boa, saímos do Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, chegando a estrada BR-101, para uma aventura até o Espírito Santo, terra de craques, vamos fazer lá o encontro dos ex-jogadores do Estrela do Norte, parece que vai estar lá o Luiz Fumanchu, meu ídolo Luiz Fumanchu, o dia inteiro e outra rapaziada aqui, o Ronald, que nos convidou, parece que vai ser muito bacana, por isso nós tivemos que trazer ele, Adriano Pelé, craque da Maré, e hoje, além de tudo, não veio o Daniel Planel. O pai dele deu uma escanteada nele, falou, hoje quem vai sou eu, viagem sou eu, então estamos aqui com o Guilherme Planel, vamos chegar lá e tomara que vocês gostem. Porra, o dia inteiro, caraca, que coisa boa, cara. Boa estar com vocês, pode acreditar. Fazer uma foto, mandar um PC agora. Já foi contado, mas aí é bom você ouvir do cara, né? Mandaram até uma foto, tinteiro, já contaram. Tinteiro, já contaram, mas você, da boa do cara, é bom demais, pode acreditar. Estar com vocês é maravilhoso, né? Olha só, que beleza, chegamos aqui no Campo de Ipiranga, em Soturno, Cachoeira de Tapemirim, com essa lenda que a gente está atrás desse cara há muito tempo. Toda entrevista que a gente faz, alguém sempre lembra do tinteiro, e um deles é o Paulo César Lima, o Caju, seu parceiro, né? Parceiro, nós fomos de venil junto. Em 67, eu joguei no Divinil do Flamengo e o Paulo César estava lá com a gente. Aí a seguir ele foi para fora com o pai, né? Esse lado positivo, ele melhor para fora do que eu, ele é o dono da história. E ele muito engrandeceu aquele Divinil de 67, foi campeão cariota. O time de Valkmar, Marcos, Sapatão, Paulo Espanha e Tinteiro. Meu Campo Alci e Rodrigues Neto, esse ataque que a rapaziada não vai esquecer nunca. Zequinha, Luiz Carlos, Dionísio e Arilson. Puta que... Negócio gostoso, um gosto mais bom. E saber de vocês aqui é maravilhoso. Obrigado, Caju, por tudo, entende? Estou aqui em Cachoeiro, tem sido muito bom e quando eu soube que o museu viria Cachoeiro e que eu era um dos convidados, estou em vai e descida por tal coisa. Porque não é à toa que você consegue pegar e caminhar por aí e deixar boas histórias. Não é qualquer história, não. E a sua história é linda. Fala onde é que você começou? Eu comecei no Cachoeiro. O Cachoeiro Futebol Clube é essa camisa que eu estou vestido, né? E hoje essa apresentação de Cachoeiro Estrela aqui da minha cidade, eu joguei nos dois. Essa camisa é a do Cachoeiro. Eu vou tirá-la e a seguir nós vamos contando a história. Isso mesmo. Isso aqui é uma produção bem feita, hein? Essa segunda camisa aqui é a camisa do... É do Mengão, né? Aí, companheiro, não tem conversa fiada. Aí... Como é que você foi parar lá? Ah, isso aí foi a história do Lolo Baião. Em Cachoeiro o pessoal me chamava de Pelezinho, né? Eu jogava na miuca. Naquela época, as mulheres faziam isso. Aí tinha que ser versátil para jogar bastante. E o Papai do Senhor me iluminou. Aqui eu era Pelé, jogava com a 10, já no profissional. E lá no Rio eu fui jogar no Juvenil, né? A idade era boa. Eu sou de 48, 25 de setembro de 48. E a coisa foi crescendo. Eu um negrão, danado, treinando muito. E a coisa foi acontecendo. Eu agradeço ao Papai do Senhor por todo. Eu sempre tive medo de Deus. Mas hoje não. Eu respeito, respeito as tuas leis. Porque hoje eu faço parte de um grupo evangélico. Mas lá atrás, o Rogério, ponteiro direito, que foi do Botafogo, depois jogou no Flamengo. Uma tarde eu estava lá em São Conrado, lendo um livro, Doutor Divago, qualquer coisa nesse sentido. E ele falou para mim, Olha, esse livro aí é bom, mas eu tenho um melhor aqui. É o poder do pensamento positivo. E eu procurei, comecei a ler e tal. E não entendi nada. Mas com o tempo, o tempo passou. E a seguir eu fui adquirindo conhecimentos, né? E a coisa vem crescendo e agradecido por este momento mesmo. Porque o Rogério é da Igreja Messiânica. Opa, que bom. Um abração para o Rogério. Nunca mais o vi. Entende? Porque sou da minha época. Nós somos mais ou menos da faixa etária de 74, 75 anos. E bom demais falar do Rogério. Um abração ao Rogério, abração ao Paulo César. E quando você chegou no Flamengo, que era o técnico? Ah, o técnico do Flamengo na época era o seu Walter, o Walter Miraglia. A seguir eu peguei o Sobria, o Juvenil de 67, nós fomos campeões, né? Com esse timaço que eu acabei de falar. E eu no bolo, né? E você jogava em qual posição aí? Lateral esquerdo. Eu fui lateral esquerdo. Então, na época, tinha o lateral que jogaria naquele ano. Ele havia sido reserva do Altair. Altair Neguinho, lá de Niterói. Altair, Jair Marinho. Parceiro do Jair Marinho. É, isso aí mesmo. Entende? João Daniel, lá de Niterói. E ele seria o reserva do Altair, que jogaria em 67. Que 66, Altair subiu. Mas ele brincou com a profissão e falou que estava com o dedo machucado. E eu vinha treinando muito. E o Joubert, que era o treinador, está nesse jogo lá em Pau Grande, Terra do Mané. Jogar rincha, né? E para lá eu fui. O pessoal me incentivou muito. Olha, Neguinho, tem que jogar do jeito que você treina. Eu falei, pô, legal. Aí nessa época tinha o Sapatão, de unísio. O Sapatão, que era do Bahia? É, o falecido, o Sapatão. Ele que te deu o apelido de chinteiro? Não, foi juntando tudo. Aquele negócio, nós morávamos ali no Largo do Boiadeiro, na Rocinha, né? Hoje está tudo urbanizado. Caramba, você morou ali? Pois, moramos ali, tinha uma concentração. Então ali o pessoal falou, pô, chinteiro está voltando. E não era chinteiro que estava voltando, mas tudo crioulo, tudo negão mesmo, né? Aí foi uma conclusão. Pô, e tal, não é tinteiro não, escuro, né? Aí no escuro crioulo se parece. E a coisa foi surgindo, foi fluindo. E capixaba, tinteiro e tal. E aí encaixou o Pelé. Aí ninguém sabia de mim. Pô, cadê o Pelé que foi para o Flamengo e tal? Aí de repente o tinteiro começou a surgir. E eu sou o tinteiro. Essa coisa boa, essa coisa gostosa. E depois eu rodei esse Brasil todo. Agora, conta aqui primeiro dessa faixa. Ah, essa faixa aí é do Cachoeiro. Lá aí, 64, 65, mais ou menos, né? Então nós fomos campeões infantil. Quando a gente passa para a garotada, que ele deve jogar em várias posições, porque ele sendo versátil, a possibilidade de jogar é muito maior. Então eu jogava no infantil, pés descalço na época. Joguei até no gol. Quando o time muito bom, de Bolão, Otacelho, Dede, garotado da minha época, mais ou menos nessa faixa tarde de idade, e o Zé Alencar me levou para o time dele e me botou no gol, porque eu não tinha idade para jogar na linha. E a seguir eu voltei para a linha, né? Eu queria jogar. Quem era a sua referência no futebol, quando você era garoto? Pelé. Pelé, meu irmão. Por isso o seu apelido era Pelézinho, né? Olha, eu acredito que o pessoal, quem fala por mim é esse povão que aqui está nesta manhã. Todos os meus amigos, eu joguei no Estrela, no Cachoeiro, e o apelido veio do Negão, veio do Pelé. Na época era o Pelé que era a nossa atração, sempre foi e sempre será, mesmo ele morro. E na lateral? Na lateral era o Paulo Henrique, o lateral esquerdo do Flamengo. Meia-meia, foi para a meia-meia, não é para a Copa? É, foi meia-meia, o Flamengo sempre deu boas laterais, e a maioria deles foram seleção. Eu não fiz seleção por quê? Fiz o destino que, na minha época, tinha eu, o Rodrigues Neto, o Paulo Henrique, o Marco Antônio no Fluminense. Caramba, olha que concorrência boa, hein? É, negócio danado. Mas você tem que agradecer, hoje melhor do que ontem. Não importa o que passou, o importante é o hoje. Hoje eu estou aqui trocando ideia, batendo esse papo gostoso. E a gente foi dando rever essa foto aqui, espetacular. Olha lá, em pé, Murilo, o Birajara, Reis, o Austin, Tinho e Tinteiro. Agachado, Buião, Liminha, Roberto Miranda, Fio e Caldeira. Caramba, cara, que time é esse? Esse é o Roberto Miranda, parceiro do Jair no Botafogo. Meu amigão lá de Niterói, pô. Roberto Miranda, pô, campeão de 70. Abração para ele, isso é bom toda a vida. Fio e Caldeira, cara, olha que privilégio, hein? Amém, muito bom. Olha aqui, capa da placar, coisa linda. Olha isso aqui, peri, mosca, Adãozinho, Roberto Batata. Já fiquei sabendo que aqui tem um monte de batata aqui nessa região. Cachoeiro tem, temos sim. E Tinteiro, pô, Tinteiro, olha lá, cara. Olha lá, está aparecendo aí. Mas é o mesmo, é o mesmo. Quantos anos aqui, Tinteiro? Aí eu tinha 21, 22 anos, mais ou menos. Era o sonho toda aquela, foi ser capa de uma revista com uma placar, imagina isso. Isso é bom demais, porque de repente eu fui capa, né? E o pessoal naquela dúvida, mas o pessoal não vai errar de montão. Impossível, entende? Então, a reportagem dessa revista, está no placar de 71, mais ou menos, e relata milhares de coisas gostosas e eu tenho na minha parede. Agora de manhã, quando eu saio, eu falo, eu tenho que levar para o Flamengo. Poxa, e esse meião aí, e esse meião, aquele ali? Ah, esse aqui, esse aqui é o do Mengão, né? É da época mesmo? Não, não, isso aqui é... É tudo a de agora que você guarda, né? Guarda, eu gosto, né? Então o pessoal me perguntou, você é flamenguinho? Ele falou, rapaz, se eu não fosse, teria que trocar. Me deu, me deu milhares de coisas, a história hoje aqui não é nem, é início no Cachoeiro, mas tem Estrela, entende? Porque eu joguei no Estrela em 81, eu passei no Tiradentes lá no Piauí, eu passei no CRB lá em Alagoas, o Confiança em Sergipe, o Leônico na Bahia, passei no Fortaleza, passei no Ceará, eu fui a São Paulo jogar na Ferroviária de Araraquara, essas coisas boas, sabe, que você não pode esquecer. Eu joguei em Colatina, aqui no meu Espírito Santo, é que em 81 eu voltei a Cachoeiro, depois de ter rodado bastante, minha mãe estava meio acamada, e eu querendo vir, estão os momentos com ela, que eu tinha qualquer coisa, e minha mãe iria falecer breve, e foram três anos. E em 80 eu voltei, em 83 minha mãe veio a falecer, e eu já estava por aqui, joguei no Estrela há dois anos, fui a Colatina, e quando minha mãe faleceu a seguir, ela faleceu em outubro, aí quando foi em novembro, mais ou menos, dezembro, final de ano, eu falei, vou parar de jogar no Rio. Eu já estava com 30 e poucos anos, não é isso? Aí então eu falei, vou parar de jogar futebol no Rio. Aí parti para o Rio, fui lá para Caxias, e procurei o nacional, o nacional de Caxias, na época era o time de lá do bairro. E comecei com o Narciso Marques, era o presidente na época, o homem era bicheiro e tal, e eu com uma amizade lá em Caxias com o Juarez, Juara, né? Juara jogou no Flamengo, jogamos junto lá no Tiradentes do Piauí. E ele, lá, deu aquela força, né? Eu já, com a certa idade, mas essa marca não sai nunca, entende? E lá cheguei, tive que treinar de montão, correr, a beça, mas graças a Deus, ele me deu muita força. Eu voltei a treinar, treinando bastante, eu nunca parei. Então, consegui assinar um contrato, aí joguei a segunda divisão de 85 pelo nacional de Caxias, foi bom demais, consegui muitas coisas boas, porque lá eu consegui rever meu filhão, eu tenho um filho com 50, 51, 50 anos. Nós estamos aí em 23, ele é de 73, aí encontrei o meu filhão com uns 15 anos, mais ou menos, encontrei amigos de montanha, encontrei o Luizinho lá de Anchieta, e veio a falecer mais tarde por falta de quê? Ou de obediência, mas a vida é assim mesmo. E no Flamengo você foi campeão? Eu fui campeão em 7-2. 7-2, né? Olhando os anais, consta meu nome, né? Esse lado bom, cara. E outra coisa, e uma foto que eu vi, você foi trocando de roupa, em pleno Maracanã, foi Maracanã ou foi em São Paulo? Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, porque, pô, a época já era boa, já era gostosa mesmo, um jogo lá para São Paulo, Flamengo e São Paulo, eu estava no jogo, o calção rasgou, cara, eu usava o calção bem embaixo, né? E rasgou, e não dava tempo de ir para o vestiário para trocar de calção. Aí encostei na trave, e tiraram essa foto do Placá, e eu fui contra a capa do Placá. Foi muito bom, entendeu? E hoje, você continua com a sua escolinha. Fala da sua escolinha, que ela é famosa. Olha, essa escolinha, eu conheço o João Carlos desde 81. Nós jogamos juntos no Estrelinha e tal, ele era a Ponte Esquerda, aquele Ponte Esquerda que fazia o Caju aqui em Caxeiro já em 81. O Caju, o Paulo César, então ele pegava ele pela Ponte Esquerda e ia embora. Mas ele era da volante. Mas numa emergência, ele foi jogar de Ponte Esquerda. Em 81, no Estrelinha, Estrela do Norte, Futebol Clube. É de meu respeito, minha consideração. E o João deitou e rolou. Ele jogou de quadra zagueira e ele de Ponte Esquerda. E a seguir, nós conversamos para montar uma escolinha e tal. Eu não estava aposentado ainda. Falei, não, eu tenho que me aposentar primeiro. Não tinha o conhecimento que tenho hoje. Hoje eu consigo passar para quem quer que seja o melhor que aconteceu comigo. E as coisas ruins para que eles não enveredam por esse caminho. E a coisa começou a acontecer. Estamos juntos desde 2006. Coisa linda. Tem sido muito bom, procurando passar para a garotada o melhor. Bem, Sérgio, o Tinta, nós jogamos veterano junto. Olha o prazer que eu tive de... Pô, que privilégio, hein? Foi um prazer de vestir uma camisa junto com você e Profeta. Um veterano do time do A.A. Tá lembrado? O Tinta entrou no time do A.A. Nós fomos jogar lá em Itaoca Pedra. E estraçalhou o jogo lá. Só que a gente... Não tinha aquele negócio? Pô, o time do A a gente não poderia fazer feio, né? Estragar o negócio, não podia beber. Mas eu gostava de tomar uma cerveja, eu ia lá no canto tomar uma cervejinha escondida. Mas hoje em dia eles me puxaram a minha orelha um dia. Que fapada, baixa a bola que vocês estão... Exatamente. Tem que ficar de olho, né? Então é um prazer imenso. Ele encerrou a carreira dele no Grêmio do Santo Agostinho de Cachoeiro de Primirim. E nós, moleque, a gente ia pra lá torcer pro Grêmio do Santo Agostinho. O Betinho história. E até hoje ele joga. Se ele entrar aí hoje, ele joga ainda. Ele joga ainda, eu tenho certeza. Pra finalizar, Tinteiro, eu queria que você falasse sobre a importância do futebol na sua vida. Olha, futebol pra mim é tudo. Tudo mesmo. Eu adoro o campo. Onde é a escolinha, a gente vai pra lá e treina a garotada. Quando vê essa garotada correndo assim? Ah, bom demais. Muito bom. E tem que ter sabedoria até pra se dirigir a eles, né? Porque de qualquer jeito não adianta. O melhor que você queira passar pra uma garotada ainda é pouco. Porque esse mundão tá bravo de montão. Essas leis bravas mesmo. Mas antes de tudo já existia a lei do Senhor, a lei de Deus. É isso. É a compreensão, né? O Roninho acabou de falar aqui agora, companheiros, como foi bom. Hoje eu pertenço à Irmandade Alcoólicos Anônimos. O meu anonimato é aberto, entende? Você teve problema com bebida? Olha, eu tomei a minha cervejinha. Mas o conhecimento dessa Irmandade, ele é muito grande. Então era bem fechado. O anonimato é o alicerce espiritual da Irmandade. Coisa linda. O que acontece lá com os companheiros. Eu posso falar de mim, não do meu companheiro, né? Sensacional. Eu vou pegar agora a camisa pra você autografar. E essa aqui, do teu mencão. Essa aqui eu trouxe, por quê? Ó, só tem lateral aqui. Ó, a Tixon, Maurinho, Adalberto e acho que é o Leandro. Não lembro mais agora. Ó, né? Que lindo, velho. Olha aqui embaixo. Pô, aqui, tamo aqui no campo do Ipiranga. Soturno. Eu, sinceramente, aqui, muito emocionado, muito feliz de estar com esse cara aqui. Eu tô atrás dele há muito tempo. Adoro, adoro. É daqueles personagens, daqueles jogadores que ficam na nossa memória a vida toda, né? Luiz Fumanchu. Pô, jogou no meu Vascão, cara. Jogou no meu Vascão da Gama. Pô, mas passou também em Fluminense, passou pelo Flamengo. Tem uma história linda que ele vai contar agora um pouco pra gente. E agora virou um influenciador, né? Porque agora tem isso, né? Tá comentarista de rádio há mais de 20 anos. Aqui em Castelo, que ele é de Castelo. Pô, primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente. Primeiro, é um prazer estar batendo papo com vocês do Museu da Pelada. Parabenizando pelo trabalho. Dando essa oportunidade aos ex-jogadores, né? Porque muitas das vezes o cara para de jogar e depois some. Entra no anonimato. E vocês estão reativando a memória desse pessoal. E é claro que isso aí é muito importante pra mim, pra todos nós. O pessoal que não viu jogar, o pessoal que não acompanhou a nossa época como jogador de futebol, ele ouve, ah, meu avô falava, meu pai falava e tal. Então a gente contando assim, ao vivo com vocês, assim, é muito importante. Muito importante mesmo. E quem é que te... Onde é que você começou e quem é que te descobriu pro futebol? Não, eu saí aqui do Espírito Santo e fui pro infantil do Fluminense, que era comandado por Pinheiro, né? Que revelou vários e vários jogadores pro Fluminense. Depois não deu certo, aí eu fiquei perambulando pra lá, pra cá. Aí acabei fazendo o teste no Vasco da Gama. Mas quem te levou pro Fluminense? Foi meu irmão Sérgio Roberto. Sérgio Roberto, outro craque, hein? É, Sérgio Roberto jogou no Fluminense, naquela época áurea do Fluminense, né? Um grande time que o Fluminense tinha. Depois ele foi pro Curitiba, depois teve passagem pelo Goiás, Marília. Foi um grande jogador e me levou. Chegou em Castelo e falou, vamos fazer um teste? Quando ele acabou de falar, vamos fazer um teste, eu já tava com as escralhas prontas já pra partir e partir. E graças a Deus, com muita força de vontade, eu cheguei. Foi pro Vasco, e no Vasco quem te recebeu lá? Sérgio de Sousa. Outro também, assim como o Pinheiro, como o Neca no Botafogo. Exatamente. Jouber Meira no Flamengo, né? Revelavam jogadores mesmo. E naquela época era mais fácil você pegar um jogador do interior pra levar pra fazer um teste no Clube do Rio. Hoje, se eu tiver um jogador aqui se destacando com 12, 13, 14 anos, eu tenho dificuldade de levar pra treinar e de graça, porque os empresários têm que passar por eles, né? Exatamente. Agora, tua família de boleiro. Olha só. Olha que foto essa espetacular. Explica pra gente quem é quem, onde é que foi essa foto. Essa é a foto de final de ano. A gente juntava, aqui nela tem um personagem do Vasco aqui, o Jorginho Carvoeiro, né? Jorginho, gol do título de 7x4. 7x4. E ele era de Castela, era castelense também. Eu não sabia disso. Ele nasceu na minha cidade, lá depois foi embora com 5 anos. Aí juntava com meus irmãos, Sérgio Alberto. Corinto jogou também na Desportiva, jogou também no América do Rio. E a gente fazia esse jogo de final de ano aí. E pra nós sempre foi um prazer ter o Jorginho Carvoeiro participando. Fala o nome dos irmãos aqui. Aqui é Paulo Cid, saudoso. Esse daqui é o Sérgio Roberto. Jogou também no Fluminense e tal, já falamos. Fumanchu, Jorginho Carvoeiro, Corinto e Celso. Muito bom jogador. Não quis testar o nosso Celso, queria levar e tal. Mas se fosse hoje ele iria, porque ia dar muito dinheiro. E esse campo aqui é onde? Esse aqui é o Sérgio Emílio Neme, o campo do Castelo Futebol Clube. Caramba, olha que foto. Muito legal isso, cara. E aí no Vasco, como é que você foi no Vasco? Quem era o time? Quem era o time? No Vasco, passei pela base. Mazzaropi, Roberto Namit, aquela turma toda. Tinha um time bom, tava um pega muito bom no Juvenil. O cara Juvenil antigamente, né? Depois passou a ser Júnior. O Flamengo tinha Zico, tinha Rondinelli, tinha Cantarelli. O Botafogo tinha Nilson Dias, tinha Osmar Guarnieri. Olha só aquele nível de Júnior, de Juvenil. Aí depois nós subimos. Roberto Namit subiu, Mazzaropi subiu, também subi. E fizemos a nossa carreira no Vasco. Ganhamos títulos, perdemos. Aquela coisa do futebol. Mas eu joguei com grandes jogadores no Vasco da Gama e o aprendizado foi muito grande. Ali na ponta, depois entrou o Ilcinho, né? Ficou você e o Ilcinho. Justamente, eu comecei a jogar quando o Carvoeiro, o Jorginho Carvoeiro faleceu. Muito novo. Ele morreu pão mesmo? Ele morreu, foi um câncer, se não me engano, foi no reto, no intestino. Um câncer galopante. E acabou com a vida do Jorginho, que era um bom companheiro. Aí depois eu peguei ele, assumi a posição. Depois veio o Ilcinho, eu fui para o Santa Cruz. Também que montou um time espetacular em Santa Cruz. Um ataque você e Nunes. Chegou a jogar eu, Nunes e Ramon. Pelo amor de Deus, cara. No campo tinha Givanildo, tinha um time. O Fluminense, o Santa Cruz, ele chegou no ano em 75, em 7º. Depois chegou em 78 em 4º lugar. Perdemos para o Cruzeiro dentro do Arruda, que era muito difícil perder e perdemos. E ficamos ali em 4º. Nós já tínhamos time para chegar e ganhar o título naquele ano. E você jogou com o Ramon no Vasco também? Joguei com o Ramon no Vasco. Ramon, Nunes e Ramon. Ramon eu peguei de Santa Cruz e Vasco. E o Nunes eu peguei no Santa Cruz, peguei no Fluminense e peguei no Flamengo. Você falou do Flamengo agora? Eu tinha esquecido dessa sua passagem no Flamengo. Olha aqui. Tita e Fumanchu em 81. Mas o Flamengo tinha um time definido naquele ano. Todo mundo sabe que era Raul, Leandro, a zaga ali oscilava, Marinho, Mose, Figueiredo, faleceu, Júnior, Andrade, Adilizico, Tita, Nunes e Lico. Tinha um time definido. Nós jogamos, jogamos várias partidas, Libertadores, jogamos. Mas só que o time titular era aquele ali. Então aí, dali, a decadência veio. Aí vai rodando pra lá, roda pra cá, vai pro Londrina, Vitória da Bahia. Dei uma garimpada por aí. E chegou um dia que lá em Londrina, que pra saber da coisa, vou voltar pra Castelo. E voltei. Olha aqui, olha aqui algumas fotos legais, ó. Aqui tá ele no Fluminense. Aqui do lado do Edinho, né? Do lado do Edinho. Edinho, Edinho. Agora esse time aqui, meu amigo, até aqui, mas só de óculos. Você lembra todo mundo aí? Mazzaropi. Aqui era o Toninho, mas o titular era o Orlando Lelé. Toninho. Abel Braga, Renê, Zanatta e Marco Antônio. O Manchu, Zé Mário, Dé, Roberto Carlos e Luiz Carlos Datu. Que conversamos com ele, a gurinha é meu. Um time muito bom. Muito bom esse time. Era um time que, se fizesse um a zero, meio a zero, dificilmente perdia o jogo. Verdade. Principalmente depois que chegou o Orlando e chegou o Geraldo. Aí ficou aquela linha do diabo ali atrás, ali, que quando a gente fazia... A barreira do inferno. A barreira do inferno. Se fizesse um a zero, ninguém tirava. Ninguém tirava. Um time muito bom. Ainda tinha o Miguel, né? Tinha o Miguel, tinha o Alfinete, o Paran, tinha vários outros jogadores. E esse time foi campeão. Campeão, foi campeão com... Da Taça Guanabara, 7x6. Foi bicampeão da Taça Guanabara, que era o Zico que perdeu o pênalti. O Zico perdeu o pênalti. Isso aí. O Zico perdeu o pênalti. Depois ganhou 77 também. Esse time ganhou uns três títulos de direto. Depois aí... 7x8 perdeu com aquele um gol no diminuto do Rondinelli. Se não faz, não sei não. Exatamente. Aí depois Santa Cruz, bela passagem por lá. E depois Fluminense, onde eu tive uma passagem muito boa no Fluminense. Fluminense eu tenho uma passagem que depois eu me venderam para o Santa Cruz. Estava sem dinheiro, cofre raspado. Aí eu fiz 48 gols e 63 jogos. Aí me venderam para a América do México. Se dar uma olhadinha na minha média de gols no Fluminense, um ano e pouco, 48 gols e 63 jogos no Fluminense. Aí o América do México cresceu, ele me levou para lá e acabou minha história. Poderia ter até me dado o melhor se eu tivesse ficado aqui no Fluminense, porque tinha seleção em jogo também, né? E eu não consegui chegar na seleção. Chegou perto. Muito perto. Inclusive em 78, quando eu estava no Santa Cruz, o time estava tão bem, tão bem que todo mundo dava como certo. Você tem matéria aqui da seleção e depois você vai mostrar. E Fumanchu foi injustiçado e tal, né? Vai passando aí que eu vou te mostrar a matéria que fizeram a pesquisa a nível nacional. E eu... É isso, essa matéria aí. Pode olhar aí, ó. Brasil escala a seleção. Leão, Zé Maria, Oscar, Amaral. Odilei, Carpegiani, Falcão, Zico. Fumanchu, Sócrates e Éder. É a seleção popular. Gosto popular. Mas tinha que ser essa seleção. Tinha que ser. Porque, pô, matando a pau no Santa Cruz, apesar que era um clube do Nordeste. Não tem hoje o poder da mídia como nós temos hoje. Rádio, televisão, rede social. Você vê, hoje tem museu da pelada, tem não sei o quê. Então hoje tem tudo. Naquela época, não. A gente tinha que fazer um gol e aparecer só lá no Fantástico. E depois, né, sumia. Então, o Coutinho, ele não me levou porque eu não quis. Depois ele me deu uma forma e me trouxe para o Flamengo. É, né? É, mas aí eu já estava em decadência, já estava tecendo a ladeira. O seu irmão também teve uma passagem perto da seleção, né? Não, não. O Sérgio, não. O Sérgio não teve. Teve uma foto que ele mostrou. Que foto é essa aqui? Porque naquela época, naquela época, o pessoal pegava os jogadores da categoria de base para completar o treinamento. Ah, entendi. Para o TNC ali, fazer o time exército e tal. Então vamos ver aqui a sua foto. Vamos lá na soma, Robinho. Oi, Robinho. América do México aí. Um grande clube, hein. Grande clube, né? Nossa senhora, um grande clube, uma organização muito grande. Eu poderia ter ficado por lá mais um ano, um ano e meio e tal, mas aí eu resolvi voltar. Eu sempre fui mexicano, eu sempre fui mexicano aí. Foi, né? É, resolvi voltar. Poderia ter ficado. Fui para lá, ter um filho mexicano e tal, eu poderia ter ficado por lá. Fui bem no campeonato, fiz 13 gols na temporada. É mesmo, né? É porque eu era um jogador que eu gostava do gol, né? Então lá eu fiz gols, no Vasco eu fiz gols, tanto é que eu fiz quase 200 gols. Caramba, cara. Ali, aqui ele na manchete esportiva, que era a revista que ficava ali com a placar. Foto maneiraça dele. Não, 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 não. No Vasco, em 7 e meia, ganhou o apelido do Vasco. Por quê? É isso mesmo que está aqui? É, isso aí mesmo. A história é essa daí. Ele viu um filme do... Ah, quem chegou aí? Sérgio Roberto. Olha o irmão dele aí, Sérgio Roberto. Você que está aí, Sérgio? Esse que me levou para lá. Sérgio daqui. É. Ele também foi, a história é verdadeira. Como é que foi? Porque tinha na categoria de base, ali em São Cristóvão, tinha Cancela, o Largo da Cancela. E tinha o cinema. A gente ia a pé para o cinema, gostava de ver filme de Karate, Kung Fu. Acabava, o filme vinha dando pancada, dando os bicos e tal. Aí botaram o Luiz e o Fumanchu. Aí eu zanguei. Eu estava subindo do juvenil para profissional. Quando eu zanguei, aí pegou, né? Aí pegou, aí pegou. E graças a Deus, botaram esse apelido de Fumanchu. Se fosse só Jorge Luiz da Silva, ia ser mais um. Impressionante isso. Como faz a diferença, né? Muita diferença. O cara hoje, o cara nunca me viu jogar, mas o pai viu, o avô viu. Falou, não, tinha um tal de Fumanchu lá que era danado, não sei o quê e tal. E olha aquele no Flamengo, nesse time que a gente estava falando aqui, Marinho, Luiz Pereira. Joguei com o Luiz Pereira. Joguei com o Luiz Pereira. Aqui o senhor jogava demais, né? O Flamengo já tinha plantel desde aquela época, né? Você viu que tinha Rondinédi, tinha Luiz Pereira, tinha Marinho, tinha Manguito. Andrade, Carlos Alberto, Manchu, Adilho, Nunes, Peu e Carlos Henrique. Caraca, que é demais. A Capixaba também, daqui. Também, né? Aquele de Cachoeiro. Verdade, verdade. Aqui, Flamengo. Aqui no Fluminense, no time que ele falou, olha que legal. Meu amigo Pintinho está chegando no Rio aí, hein? Está chegando, tá? Olha lá, o Wendel, Carlos Roberto, cara. Carlos Roberto jogou até... Ele jogou já, tá caramba, né? O Wendel, Carlos Roberto, Moisés, Edivaldo, Edinho e Zé Marcos. Fumanchu, Nunes, Mário, Carlos Alberto, Pintinho e Zezé. Já tinha Doval, ele que jogava nessa época no Fluminense. Tinha tantos outros jogadores. Tinha um plantel bom também. Pô, que legal. Olha aqui esse. Olha, acabamos de falar com o Galdino aqui. Olha lá. O Galdino hoje é chefe de bateria. É do Salgueiro. É do Salgueiro. Olha lá. Paulo Emílio. Pô, Paulo Emílio, técnico. Paulo Emílio, peguei. Abel, Gaúcho, Renê, Luiz Augusto, Marco Antônio e Mazzaropi. Fumanchu, Zé, Mário, Dédia e Pereira e Galdino. O Luiz Augusto tá falecido? Faleceu. Ele bateu, ele fez o gol do... Fez o gol da Lê, em 76. Em pênalti último, né? 76. Não sabia que ele tinha morrido. Morreu o Luiz Augusto. E aqui, ó, aqui com o Orlando Lelé. Lelé jogou com o Sérgio Roberto também, lá no Curitiba. É, eu vou querer saber essa foto. Tem uma foto do Curitiba aqui, bonita. Sempre batendo muito, né? Muito problema criado. Sempre batendo muito. Tava muito problema, mano, naquele interiorzão do Paraná, na época, era bravo. Olha lá que foto linda. Pô, Geraldo, Orlando, Mazzaropi, Abel, Luiz Augusto e Zanata. Pai Santana, Fumanchu, Zé, Mário, Ramon, Dirceu e João Paulo. É, aqui, por exemplo, na lateral esquerda, era o Marco Antônio, né? O Marco Antônio jogou nesse jogo, mas o Marco Antônio que era o... Pô, o Marco Antônio era muito elegante, né? Nossa. Mas Santana começou no Fluminense. Foi. Foi no Fluminense que começou com a gente. Falando que a caneta que eu levei no Maracanã foi do Marco Antônio. É mesmo? É, baixo Fluminense. Foi entrar meio torto nele, rapaz. Levei uma caneta de embaixo da torcida do Fluminense. Imagino o que aconteceu, a Bahia. Olha que legal aqui, olha essa foto aqui. Santa Cruz. Tem dois formações aqui. Carlos Alberto Barbosa. Muito bom, saudoso. Lula Pereira. Saudoso também. Alfredo, Alfredo Santos, Givanildo, Orlando e Joel Mendes. Luiz Fumanchu, Mazinho, Nunes, Carlos Alberto Rodrigues e Zé Roberto. Ah, o Zé Roberto, Padilha. O Zé Roberto jogou também lá. Era ele na ponta, Pio também jogava. E o de baixo, em pé estão da esquerda, Jair, Lima, Pedrinho e Levi, Renato e Givanildo. Fumanchu, Ramon, Nunes, Carlos Alberto Rodrigues e Zé Maria. Falei pra você que tinha jogado com Ramon e Nunes no Santa Cruz. Tinha muito bom. Tinha massa. Esse time aí, do Santa Cruz, nós ganhamos do Flamengo e do Maracanã de 3x1. Nós metemos 3x1 no Palmeiras dentro de São Paulo. Nós ganhamos o Internacional fora. Só perdemos pro Cruzeiro na hora que não podia perder. Aí ficamos de fora. Tomei entre os quatro e nós ficamos de fora. Ô, Sérgio, você é aquela foto do Curitiba aí? Cadê? Mostra aí pra gente. O Lelé tá aí nela, o Orlando Lelé. O Lelé tá aí nela. Olha aí. Escala esse time, Sérgio. Lembra aí. Aí aqui é o Jário. Jário. O Orlando, o Berdan, o Hidalgo. Daqui é o Claudio e o Nilo. Aqui eu, o Negreiros, o Leocardio, Zé Roberto e o Aladim. Aladim. Ele, meu amor de Deus. Eu joguei com o Aladim no final de vitória da Bahia, no final de carreira. Outro Pereira era impossível ganhar a gente. E mostra aquela foto do Geral, com a Geral no fundo, um banco de reserva lá. Aquela foi na Copa de 70, que nós tomamos o Charalho pra completar a terceira seleção pra treinamento. Olha isso. Hoje dá pra fazer três seleções? Dá. Dá pra fazer uma, tá difícil? Aí nós convivemos lá com o Leocardio, com aquela galera lá. Essa foto é maravilhosa. Hoje a seleção brasileira, que tenta ser campeão mundial, esperando um treinador, que nem no país dele não é treinador da seleção, pra poder montar a seleção brasileira. E outra coisa. E aí os técnicos portugueses vêm pra cá, mas a seleção portuguesa é treinada por um espanhol. E nunca ganhou um título. É uma bagulha. Olha essa foto, Sérgio Roberto. Explica pra gente aqui. Parreira, tô vendo ali. Parreira, Travalinho. Não, Travalinho não é. Aqui. Lidio Toledo. Lidio Toledo. Lidio Toledo. Esse daqui eu não sei quem é. Parreira. Eu era o massagista no Calte Jack. No Calte Jack. Aqui é o pessoal do Fluminense, eu e o Márcio, Márcio, Márcio. Aqui eu era o administrador da seleção, que era do Fluminense também. Como é que é o nome de Zezé? Esqueci o nome dele. Aqui é o Ado, goleiro do Corinthians. O Ado, goleiro. E o Edu, do Santos. E o Wilson Piazza. Olha aí, tu vê, né? E aqui é o preparador físico também, que eu não recordo o nome. Agora, tu vê uma quantidade de jogadores que produzia o Brasil, né? Nossa Senhora, mas era muito mesmo. Aí teve um monte que nós participamos, excelentes jogadores em treinamento. O senhor Lopes, nossa, um baita jogador, que é tipo prazer. Hoje a figura do empresário dificultou muito. Hoje você não tem ânimo de levar um garoto para se levar lá no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. A burocracia, se passar pelos caras que querem ser donos do jogador. Olha o Maraca, né, Sérgio, como é que ele era na época. Lotado geral, o tal do Geraldino. Geraldino, cara. Quase invadiu o campo. E outra coisa, né, que tu pega do Santa Cruz, né, que você jogou, o Curitiba que você jogou. Hoje o Curitiba está em último lugar do brasileiro. O Santa Cruz está na quarta divisão. O Santa Cruz está na quarta divisão. O time tem uma torcida do tamanho do mundo. A gente brigava só pela cabeça. Pra gente finalizar aqui, pra deixar vocês participarem lá. O que é que... Duas coisas rápidas. O que é que o futebol representa na vida de vocês dois? E o que é que você acha que o Brasil precisa fazer pra ser o melhor futebol do mundo? Matéria-prima a gente tem. É falando pro pessoal lapidar mais. O pessoal ter um pouco mais de seriedade. Largar um pouco essa imagem do empresário. Tem que abrir. Como quando o Sérgio me levou pra treinar no Fluminense, ele chegou lá em casa. Vamos fazer um teste Fluminense. Peguei a mala e fui. Ninguém falou em dinheiro. Ninguém falou em cifras. Aí chegar lá no Fluminense pra conseguir uma vaga era difícil. Porque um monte de jogador bom. Concorrência grande. Tudo de graça. Ninguém ganhava. O jogador ganhava pouco naquela época. Na nossa época. No Flamengo. Quando eu vim pro Flamengo. Na América do México. Eu ganhava 1.200 dólares. Em 80. 80. Nenhum jogador da nossa época lá comprava um carro à vista. Nenhum. Nenhum. Ninguém comprava um carro à vista. Hoje o cara com um buñate à vista. Quanto jogador na nossa época ia andar de helicóptero. Andar de não sei o que. O primeiro carro que eu comprei. Foi o Fusquinha. O Marco Antônio ganhou na Copa de 70. Era dele. Eu comprei. Mas não tem esse dinheiro pra eu comprar esse Fusquinha. Você compra, Sérgio. Paga. Esse é meu parceiro. Vai pagando. Vai pagando. E comprei o Fusquinha. Mas você acha que essa pureza. Essa poesia. É que tem faltado no futebol. Essa ginga. Hoje é muito robotizado. É o comprometimento. Hoje fica difícil. Porque o jogador já sai da base rico. Muta recisória de 100 milhões. Não sei o que. Então ele não tem aquele comprometimento. Aquele carrinho igual ele teve. Pelo Fluminense na base. Eu tinha pelo Vasco da Gama na base. Pelo Santa Cruz. E hoje o cara tá rico. Tá nem aí. Naquela época eu não tinha vergonha de perder. Perdi um jogo no Maracanã. Você não ia pra rua não. Ficava em casa preso. Amoado. Então tá faltando isso aí. Esse aqui é o nosso querido pesquisador. É Aldomiro. Né? Meu amigo Aldomiro. Aldomiro? Aldomiro. 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 Pra gente finalizar aqui. Sim. Você. A gente preza muito uma pessoa como você que não deixa a memória ser esquecida. Você tá sempre ali regando nomes como ele. Faz uma pergunta. Uma pra cada pra gente finalizar. Mais de 40 anos conheci o Fumanchu e o Sérgio. Ele já foi até meu treinador na base do Castelo. O Sérgio também já joguei a favor. Contra ele também. O Amador. E o seguinte. Eu queria perguntar ao Fumanchu. Qual a sensação de estrear no Maracanã? Né? Com mais ou menos 150 mil pessoas. Né? Vasco, Flamengo. Primeira vez. Como foi? Primeira vez foi como profissional. Foi contra o Cruzeiro. Tava no banco. Tendo a oportunidade. Trava a linha. Aí ele mandou eu entrar. Faltando uns 15 minutos. 1x0 o Vasco e o Fumanchu. Fora da área é gol bonito. Pena que a gente não pode. A gente não consegue resgatar muito dos gols que nós fizemos naquela época. A gente não consegue. Então 1x0 o Fumanchu dali e comecei e tal. Aí me emprestaram para o esporte. Pegar experiência. O Santa Cruz cresceu hoje. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18, 19. Isso é uma outra coisa boa ter perguntado. Você acha que essa coisa de ter que ficar segurando o garoto? Deixa amadurecer? Você tava doido pra entrar, né? Não, eu já fui campeão por quantos anos? Marco Antônio teve na seleção. Seve novo também, é? Todo novo. Então esse negócio... Porque é bom. Já nasce feito. Então eu acho que não tem esse negócio de que é... Manda pra lá, não manda pra cá, não. Tem que chegar e botar pra jogar. E dar moral, dar responsabilidade. Mas antigamente o jogador tinha mais responsabilidade. Agora jogar no Maracanã lotado é sempre importante. Eu joguei com 173 mil. Se não me engano, o terceiro ou quarto maior público no Maracanã. Hoje 50 mil pessoal já nao. Hoje é cheio, tá cheio, tá cheio, tá lotado. Pra ele agora, pro Sérgio. Sérgio também, meia-direita, né? Em vários cursos. Curitiba, Goiás, Londrina, né? Não é assim. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. É... Era muito bem treinado pelo Tim. Elva de Quarta Liga. Não era aquele time. E time estrela, como tinha os outros clubes. É claro que nós fomos campeões do torneio do povo. Seria como se fosse a Copa do Brasil hoje. E jogava os melhores clubes. Jogava Internacional, Corinthians, Flamengo, Bahia. Não seria isso. E o Palmeiras. E o Corinthians era campeão. Então era um time fraco. Era um time muito bem treinado, entendeu? Muito competitivo. E lá dentro do Copa Pereira era praticamente impossível vencer o Curitiba. Então eu tive o prazer de jogar com muitos jogadores bons. Jogadores fortes na época. Isso daí, lá engrandece a gente. Obrigado. Vocês são, cara, a memória do futebol. Do bom futebol. Dos áudios tempos do futebol. Nós que agradecemos. Agradecemos. E o Museu da Pelada está fazendo esse trabalho espetacular, hein? E olha a rádio. Fala aí pra gente. Rádio Cultura FM de Castelo. 101,7. Mais de um milhão e meio de ouvintes. Olha isso aí. Há 23 anos. Ah, garoto. Valeu demais, cara. Valeu muito.